Salve Deus! Salve Deus, Néstor Caldeira! A pergunta que a gente tem sempre feito, a pergunta inicial a todos que tem dado essa satisfação pra gente, é o que trouxe o senhor até o Vale? O que fez que o senhor viesse ao Vale do Amanhecer? Olha, cada um que vem ao Vale tem uma história. Nunca ninguém vem pelo amor porque gostaria de ser vivo, gostaria de ser, fazer parte desse universo tão lindo, tão bacana. Mas a minha história é um pouco diferente até, é até interessante, de certa forma interessante. Porque eu, aos sete anos de idade, a minha vida era, desde sete anos de idade, a minha vida era completamente diferente. Era uma outra coisa, um outro ritmo de vida, uma outra... uma outra maneira. Quando eu tive, completei, dezoito anos, até dezenove anos, eu deixei a vida de lutar, de... Um dia, um dia eu estava em casa na época, naquela época eu morava no Guará. E eu estava lavando um fosquinho que eu tinha comprado, na porta de casa, quando apareceu um camarada, uma perna de estado, dizendo que era possível levar ele ao hospital. E eu fui levar. E vou, sem problema nenhum. E... quando eu saí com ele, ele disse, mas ela é em Planaltina. Pensei, estranho, né? O cara, de repente, tem que levar no hospital lá em Planaltina. Mas não tem hospital aqui. Não, mas eu tenho que ir lá em Planaltina, porque... Esse rapaz era um senhor meio moreno, alto, de bigode, bigode bem fechado. E ele estava até com a calça assim, listada e aberta, por causa do gesso na perna. E eu vim trazer. Quando eu cheguei aqui, era um domingo, a tardezinha, e tinha uma... Naquele tempo, era um pouquinho médio aqui, que fazia essa branca, ele incorporava. Não sei se ele incorporava sempre, eu sei que quando eu cheguei, ele estava incorporado. Aí esse rapaz desceu do carro, e uns dez ficou por ali, eu fiquei esperando. E esse rapaz não apareceu mais, saiu. Foi a última vez que eu vi esse rapaz. Aí chegou alguém e disse que... Estavam me chamando. Eu fui lá. E conversei com o Pai Santa Branca, incorporado a primeira vez na minha vida. E fiquei impressionado com aquilo, né? Eu nunca tinha noção de espiritualidade. A minha vida era completamente outra. Era um outro ritmo de vida. Era disputa de campeonato. Então, era uma outra coisa. E depois a minha vida foi distrada. Pra frente, eu não tinha nenhuma noção do que era um lado espiritual, um lado do céu. Eu não tinha noção nenhuma. Era completamente leigo de um assunto. E o que é pior? Ignorante. Ignorante mesmo. Pra mim, prevalecia o que podia mais, na época. E, dali pra frente, quando o Tietchan incorporou, ela disse, olha, você precisa fazer parte dessa doutrina. Você quer fazer parte dessa doutrina, desse corpo mediúnico. Eu falei, olha, eu vou pensar porque é uma coisa que eu nunca vi, primeira vez na minha vida. Não era de igreja, nada disso. E, a verdade é que na segunda-feira eu ia carregar pra Fortaleza. E na segunda-feira eu não carreguei, vim pra cá, vim à tarde. Fiquei por aqui, depois, impressionado, já levei uma fita, uma fita de doutrina. E ela disse, você é um doutrinador, você precisa trabalhar. E, assim, eu comecei nessa luta mediúnica, nessa batalha tão grande. E vim até, quando, em 73, 73, 74, eu fiquei. E, daí pra frente, eu valia a vida de estrada e parti pra doutrina mesmo. Entendeu? Arrumei outro serviço por aqui, fiquei por aqui, não viajei mais. E fiquei, então, na minha jornada aqui. E, Mestre Caldeira, nessa época, quando o senhor começou, como é que era? A doutrina? A doutrina, como que eram os trabalhos? Era pouca gente naquela época, só tinha a linha de paz. Depois, mesa evangélica, a gente fazia o teste na mesa. Depois, já bem pra frente. Quando eu cheguei, a tia disse assim, você é um doutrinador, pega essa fita e vai doutrinar. Entendeu? Mas era totalmente diferente. Depois, nós fomos ali pra... Aí, já tinha tronos. Nós fomos ali pra baixo da mangueira, porque o tempo foi desmanchando, né? Fazendo em volta pra tirar o tempo do meio. E começamos, então, ali. Mas era pouca gente, não tinha muita gente. Entendeu? Só evangélico. Nessa época, começou com o senhor, os outros que hoje também são os adjuntos arcanos. E havia algum relacionamento especial ou alguma deferência especial da tia em relação aos senhores que hoje são os adjuntos arcanos? Não, eu acredito que não, sabe? Eu acredito no seguinte. Quando, no primeiro dia que eu cheguei aqui no Vale, o que eu entendi é que eu encontrei uma mãe. Porque a mãe não é aquela que põe no mundo e dá o alimento. É aquela que ensina a caminhar. Tá certo? Aquela que ensina com o coração. Aquela que ensina você a moderar os seus pensamentos. Você muda totalmente o roteiro da sua vida. Você passa a ser realmente uma outra pessoa. Você passa a ver as coisas... Você passa a deixar mais que as coisas aconteçam. Entende? Não é aquelas decisões de precipitação, de ignorância. Então, eu acho que isso tudo eu aprendi realmente. Sem sombra de dúvida, eu aprendi com o tia negro. E quando, em 74, como o senhor disse, 76 começou já a elevação de espada e já veio o adjunto, né? Em 78. Em 78. Em 78 veio o adjunto. E quando o tia convidou o senhor para ser o adjunto, para formar o povo, o senhor poderia contar para a gente como foi? Quando nós começamos aquele negócio, quem vai ser adjunto, quem não é? Ela disse que o Paísa Branca está escolhendo um grupo para ser adjunto. Então, começou a surgir aquelas conversas. Ela conversava sempre. Na hora da janta ali na mesa, ela começava a falar. Então, foi se amadurecendo a ideia. Em 76, quando começou a estrela, 1º de maio de 76, foi o primeiro ano, né? 1º de maio, foi o primeiro ano que nós fazemos a estrela candente. Então, quando nós terminamos uma série de aulas com ela, eu e o Alberto, ela disse que eu fosse dar aula de elevação de espada e o Nestor ia fazer um curso de centúria e o Alberto com a responsabilidade de formar os trabalhos iniciáticos. Quando ela me disse que eu, me falou assim, olha, o pai está dizendo que você é um adjunto e você tem que formar um povo. Eu falei, não, tia, eu não tenho condições para isso, eu não tenho nada que eu possa ser um adjunto. Eu quero ser um componente. Eu até me propus a ser um componente do Alberto, na época. E ela disse, não, vocês dois têm uma vida transcendental muito acarretada de dívidas e você tem um povo que vai chegar aqui. Muitos já são componentes seus. Alberto vai formar o povo dele, você vai formar o seu povo e terá, então, um grupo de, seria, parece que sete no começo. Depois vieram os rajas, né, vieram outros e formou-se, então, esse grupo de trinta e nove. Comecei assim como adjunto. E eu queria ser um componente. Por todos os meios eu queria ser um componente e nunca assumir uma responsabilidade de um povo. Porque eu me achava muito pequeno, muito, eu não era uma pessoa assim, amadurecido na doutrina até então. Eu não me achava segurança para ter um povo, para conduzir um povo. Está certo? Mas, ela disse que o Paixeta Branca, ela estava dizendo o que o Paixeta Branca tinha dito. E não, não era por ela. Ela não ia escolher ninguém. O Paixeta Branca que estava escolhendo, ele disse que eu teria que formar um povo e eu seria um adjunto. Eu achei até estranho, assim, porque um tempo eu falei que depois daria a resposta para ela e tal, mas não teve jeito. Quando a gente vê, aqui as coisas acontecem tudo dessa maneira. Quando você vê, você está dentro. Já é. Exatamente. Você não perde para ser nada. Né? Claro. E os primeiros trabalhos. A gente sabe que o senhor representa o primeiro cavaleiro da lança reino central. E Mestre Alberto também parece que representava o primeiro cavaleiro da lança reino central. Fora desse aspecto, esse aspecto transcendental, o senhor disse, entre Mestre Caldeira e Mestre Alberto, existe, assim, alguma coisa a mais? Porque a gente, por exemplo, eu cheguei em 84, que peguei o bonde já bastante adiantado, eu sempre tive a ideia do senhor e o Alberto como se fossem dois irmãos. Irmãos de fato. E o que o senhor tem hoje, na verdade, até a situação do senhor hoje aqui, eu vejo, assim, para mim aqui, nessa filmagem que a gente está fazendo, o senhor também representa agora também Mestre Alberto, porque ele não está aqui para contar. E o senhor parece que foi um dos amigos que mais esteveu. Mestre Alberto, nós tivemos uma convivência muito grande juntos, porque quando ele veio para cá, ele era janã, ele era médico de incorporação. Incorporava a uma entidade chamada Pai Bendito. Incorporava, e naquela época não era fácil, quando ele incorporava na mesa, haja jeito para desincorporar ele. Era uma luta. Depois, um dia, tinha disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer do Alberto um doutrinador. Porque ele, com essa maneira de incorporar, muito difícil, muito complicado, foram falar com ele e não aceitou do jeito nenhum. Tinha que chamar ele e dizer, olha, você, na doutrina, você vai ver como vai mudar, você vai melhorar muito, você vai ver que a sua mediunidade vai aflorar e tal. Então, ele, com muito custo, ele aceitou. Mas, quando ele ia fazer a puxada na mesa, o espírito batia nele primeiro, para depois pegar o aparelho. Então, aquilo revoltava ele. Então, foi uma luta muito grande. E nós trabalhamos sempre unidos, sempre lado a lado, porque... Então, o tia foi contar. Quando eu queria ser componente dele, ela disse, não vai adiantar, porque vocês têm a mesma força. Tá certo? Um pode fazer nada pelo outro. Vocês correm o risco até de vocês dividirem, porque vocês têm a mesma condição. Então, são dois adjuntos. Naquela época, a gente não entendia direito, né? E fazia aquela dificuldade. Aí, ela contou que nós fomos irmãos gêmeos na Grécia. Tivemos outra encarnação depois, como capitães de tropa em SPA, como irmãos também. Nós, aos sete anos de idade, nós éramos treinados para ser mercenários, para a luta, luta na espada. E nós éramos de aluguéis, eram homens de aluguéis. Nós éramos alugados para as conquistas, né? Os cavaleiros mercenários. É, para as grandes batalhas. Então, ela disse que nós fomos irmãos gêmeos na Grécia. Fomos irmãos em Esparta, não gêmeos, mas fomos irmãos em Esparta. E quando eu assumi uma tropa junto a Leônidas, eu assumi mais por vingança, porque ele tinha perdido a vida nessa batalha. Então, depois tivemos uma outra encarnação em Angical e depois em Angical, um matou o outro. Em Angical, numa festa, numa noite, onde havia reuniões e pessoas se divertindo, nós desentendemos e um matou o outro. Resquício dessa batalha de Esparta, pela minha vingança, tá certo? De Esparta. Então, eu fiquei com aquela, com uma dívida sobre ele. Depois de Angical, viemos nos encontrar aqui, no Vale. Foi até uma coisa interessante, porque nós trabalhávamos juntos na presidência. E quando eu vim, quando ele veio para cá, eu já o conhecia. Só que ele era do Campo Limpo, na época. E eu vim para o Vale, né? Depois, quando ele chegou aqui, foi uma festa imensa. Nós o encontramos aqui e tal. E daí, começamos juntos, sempre juntos. Nós nos separávamos. Nada nos separávamos, né? E ficamos até quando ele resolveu, então, deixar a doutrina. Após a passagem de tia, eu e tia Lúcia, eu ainda fiz tudo. Conversei com ele, uma noite inteira, na casa da tia Lúcia. Aonde nós, até a espécie, assim, de um engano. Tentando enganar ele. A gente, eu convidei ele para jantar, na casa da tia Lúcia. E lá nós conversamos, eu e ele, tia Lúcia e o Albuquerque. Até, mais ou menos, umas 5 horas da manhã. Depois ele saiu e disse, não, eu vou viver a minha vida. E naquela época, ele tinha aposentado. E comprou uma casa lá em Vitória. Vendeu a casa dele aqui, comprou uma casa em Vitória, que eu estava lá. E lá, então, ele foi viver, realmente, a vida dele. Ele não ia nem ao templo lá. Entendeu? Até quando veio o desencarno dele. Primeiro de maio de... 92, né? 92. Quando eu estava fazendo a chamada dele aqui em cima, ele estava desencarnando lá em... João Monervado. Em Vitória. Perto de Vitória. Existe uma história que contam de mestre Alberto, em que o senhor estava fazendo um leito magnético, e eu estava sentado ao lado de tia. Não existe uma história dessa? Existe. Não existe um leito? Você poderia falar dessa história? Olha, nós temos várias histórias. Várias histórias. No começo desse mestrado, nessa... Nessa batalha doutrinária, nessa jornada imensa. Porque nós, desde que dedicávamos mesmo. Eu me dedico até hoje, né? Essa aqui é a verdade. Nunca me afastei. Sempre na luta. E nós temos várias passagens. Eu e o Alberto. Temos o leito magnético. Temos aqui na estrela sublimação, né? E... Nessa época, a tia nos acompanhava. Ela dizia, vá fazer isso e ia ver. Ela ia para ver o efeito da energia, da força, como chegava. Aquele comando, alguma coisa que estivesse errada, ela orientava. Ela dizia, não é assim, olha, vamos fazer dessa outra maneira e tal. Inclusive, aqueles cinco cavaleiros que tem no leito magnético, foi onde nós colocamos. Entendeu? Temos muitas passagens. Muitas, muitas, muitas. Várias, várias, várias. Eu deixaria até então para o senhor, uma dessas passagens bonitas para a gente se registrar. Do Alberto? Nós temos várias. Vamos dizer assim, quando nós vamos fazer o turigano, Estava tudo pronto. Nós ficamos sete dias aqui de retiro na Casa Grande, com o tia. E nós íamos para cá às dez horas da manhã e voltávamos três, quatro horas da madrugada. E, às vezes, não vinha nem o tempo. E ele, então, disse, vamos fazer o turigano. Era num domingo e ela, porque era naquela época para fazer o turigano, então estava tudo programado dentro da lei e a gente ia fazer o rante, ia fazer a junção e a indução. Porque seria a união e o fechamento do ciclo das forças do turigano, né? Para que pudesse, então, ser dividido o sandáio. A indução seria lá no lugar dela, no sandáio. O leito magnético seria no dia do templo. Mas nós fizemos, nós fizemos o leito magnético até na estrela também, né? Então, no turigano, quando estava tudo pronto, depois de tudo pronto, ele estava assim agitado, chegou para mim e disse assim, olha, Eu vou fazer, nem que seja o último trabalho que eu faço aqui, mas nós vamos fazer. E tinha ouviu, tinha estava distante e quando estava assim, naquele intervalo da chamada das ninfas, tinha chamou ele e disse assim, olha, na hora ela não falou nada, ela não ouviu, ele achou que ela não ouviu, porque ela estava distante, ela estava até no lado da via sagrada, né? Ali na entrada da chama da vida. E nós estávamos sentados lá na, no banco ali, embaixo dos cabalês e ele falou, cabra, nem que seja o último trabalho que eu faço aqui. Mas nós vamos fazer esse leito, esse turigano. E aí, e aí ele começou e tal, foi indo, foi indo, fazendo, fazendo as chamadas. Quando terminou, estava para terminar ali na chamada, tia veio, sentou perto dele, passou a mão na cabeça dele e disse assim, olha meu filho, não é o último que você vai fazer, vai fazer vários. Vocês têm um compromisso nesse trabalho. Está certo? Aí ele falou, cabra, velho, ouviu. Entendeu? Aí baixou a cabeça e começou a chorar. Foi a primeira vez que eu ouvi ele chorar, não me permito ele chorar. Então, essa foi uma das passagens mais emocionantes para mim. Entendeu? Foi um grande, talvez ali, uma grande prova, porque ele duvidava da clarividência da tia. Ele tinha algumas dúvidas da clarividência dela. Inclusive, ele teimava com ela. Ela dizia, não, meu filho, não é assim, é assim. Ele dizia, não, mas eu não vou fazer isso. Ou, dessa maneira como a gente vai fazer, vai ficar melhor. Ele teimava muito. Quer dizer, ele não ia muito pela clarividência da tia. E ele tinha uma maneira de dizer assim, não, a mãezona, a gente não sabe quando ela está usando a clarividência. Então, ele duvidava. E esse dia ele chorou exatamente pela grande prova que ele ouviu. Porque, como ele falou, não tinha como ela ouvir. Entendeu? Isso foi uma coisa que me marcou muito. Talvez, para mim, também até para mim, para mim e para ele, né? Essa prova da grande, do poder da clarividência da tia. Tudo ela estava trazendo do céu naquele instante, mil mensagens, mil... Está certo? Daquele trabalho. Forças de toda espécie, era uma junção de força, né? Você imagina que tinha o rango, tinha junção, tinha indução, tinha ali dentro do ricão. Então, foi uma grande prova. Essa foi uma das passagens que mais me emocionou, mais me marcou até hoje. Exatamente por isso. Eu ouvi ele chorar, porque o Alberto não levava tudo na brincadeira, na gozação. Ele nunca, no aniversário dele, a gente ia fazer surpresa para ele e tal. Ele não sabia realmente, mas ele nunca derramou uma lágrima. E nesse dia ele chorou. Está certo? Foi uma das coisas que mais me marcou, na realidade. E alguém disse para fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor falasse sobre o povo e o Matã. O povo e o Matã, eu posso te afirmar, e afirmo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e do grande Filho Amor de Deus, nosso Pai César Branco. Talvez tenha sido para mim, a minha encarnação. Esse povo já valeu a minha encarnação aqui na Terra. É um povo porque eu tenho, lhe digo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é um povo por quem eu dou a vida, se precisar. Eu adoro esse povo, tenho um carinho muito grande por todos, está certo? São meus filhos, são meus irmãos, são meus companheiros de jornada, são meus amigos. Então, a alegria que esse povo me dá, não existe nada que pague isso, não existe nada que seja mais importante do que isso. Inclusive, eu vivo a mercê desse povo, está certo? Sacrifiquei até a minha vida, sei lá, tudo tem um carinho, um carinho que vai desenrolar, né? Na vida da gente, mas eu acredito que a causa principal até de eu estar aqui seja esse povo. Está certo? Porque eu tenho toda a adoração do mundo e... Hoje, eu não mando em mim, eles é que mandam em mim hoje. Está certo? Às vezes, eu tenho um programa, vamos sair para um determinado lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e chega um com um problema, a gente já desmancha aquele plano, já vai cuidar daquele, dali já vai para um trabalho. É assim. A minha vida é essa. Está certo? Tudo pelo amor. Então, eu acho que muitos amigos, muitos mestres dizem assim, ah, porque esse povo, os cobradores e tal, não. Eu nunca vi nem um mestre nem algum cobrador. Pelo contrário. Se tem alguém para cobrar, talvez seja eu deles. Talvez eu seja até cobrador deles. Mas talvez seja outra coisa, está muito clara na parábola de Jesus, na outra face. O senhor está sabendo a outra face, o senhor sabe. Ou seja, de que existe sempre a ideia de um adjunto e um cobrador, de que um povo, algum é cobrador do outro, mas o senhor, mesmo se dava de... Quando chega até o senhor, como o seu amor, é a outra face. É a outra face. É a outra face. É a face do amor. Exatamente. E tia Neiva? Tia Neiva... É difícil a gente falar sobre tia, né? Porque a mãe, a amiga, a companheira Eu convivi na Barra da Saída Fiquei 14 anos 14 anos Não é 14 dias Sempre dentro da luta doutrinária Dentro da batalha doutrinária Nunca afastei daquilo que ela determinou Um milímetro Sempre em cima da linha doutrinária Então tia Como eu já disse a você Eu tenho uma mãe que me pôs no mundo Tá certo? Eu tenho uma mãe que me pôs no mundo Mas quem me ensinou o mundo foi tia Neiva Quem me colocou a par das coisas do mundo Foi tia Neiva Então foi quem me ensinou a caminhar Foi quem me ensinou a dar os primeiros passos Inclusive Fazendo com que eu chegasse a Deus Pai Todo-Poderoso Tá certo? Voltando a minha mente para o mundo espiritual O mundo superior Que até então eu não conhecia Eu conhecia só o mundo da Terra Só a aura da Terra Que nós vemos aqui Os contatos físicos No plano físico Então ela foi que mudou Me mudou e me moldou Totalmente Porque eu tenho certeza absoluta Se eu não tivesse encontrado tia Neiva Não tivesse essa corrente Eu estaria hoje Ou Atrás das gás De uma prisão Ou embaixo da Terra Tá certo? Porque Eu nunca encontrei na minha vida Uma palavra medo Nunca conhecia a palavra medo Se batesse o pé para mim Tinha que me engolir Então naquele tempo Era uma ignorância imensa E tia Neiva tirou todo esse fel De dentro do meu coração E colocando os poucos A doutrina crística A doutrina de Jesus Os ensinamentos Muitas coisas eu não aceitava Do que ela dizia Depois eu fui aceitando Fui entendendo Fui vendo que não era daquela maneira Era para o outro lado Né? E ela com aquele carinho Aquele amor imenso Ela me levou A um mundo superior Graças a Deus E eu agradeço a Deus Mil vezes Se tivesse que fazer tudo de novo Eu faria tudo de novo Entendeu? E eu tenho certeza Que ela nunca nos deixou Tia nunca nos deixou Ela é Para mim Ela é um pedaço da minha vida Posso dizer isso Com toda certeza É a razão Da minha estada nessa doutrina Da minha Da minha caminhada Aos planos espirituais Da minha mudança Ao lado doutrinário Sei lá É o público da minha vida Realmente é Falando em tia Neiva Eu vou mostrar para o senhor Uma imagem de tia A gente vai tentar aqui Com os nossos poucos recursos Eu vou mostrar para o senhor Uma imagem de tia E depois Que eu mostrar Eu volto ao senhor de novo Para ver a sua opinião Sobre o que ela vai dizer Ah Sucesso é uma tia Neiva Uma outra Sabe por quê? Que todos os ensinadores São Pode ser Uma tia Neiva Não é? Desde que ele tenha Um outro coração Muito amor Mesmo Eu comecei Essa A minha presidência Com 34 anos Mas foi com muito amor Porque eu vi Eu vi uma pessoa Que eu falava uma coisa Não acontecia Se eu deixava de falar Não acontecia Então eu comecei a ver A minha Pela minha prioridade Os fenômenos Que eu recebia E esses fenômenos Cada dia são orais Sabe? As pessoas estão falando O nome da sua filha Carme Lúcia A senhora confirma isso? Não E nem queria para ela Essa Esse Isso aí São Para os doutrinadores Eu vi Para os doutrinadores Fiz a mensagem Não existia Hoje existe Entendeu? Hoje existe O doutrinador A minha mensagem é ele Eu sou mãe Inggrisa Do doutrinador Está entendendo? Vai continuar Vai continuar Sim, graças a Deus Tia Neiva Ela veio Realmente Para anunciar O doutrinador Com muito carinho Com muito amor Com um acervo de amor Muito grande Tia Lúcia Ela é a imagem Livra do Tia Neiva Sem sombra de luz Ela é a imagem Livra do Tia Entendeu? Até pela herança Transcendental Pelas iniciações E Eu quero crer Que ela tem Tem a capacidade Para isso Mas Tia Como a tia disse Jamais queria Um peso dessa Uma carga dessa Em cima da Tia Lúcia Mas mesmo assim Eu acho Que ela Ela é a representante Direto da Tia Nessa imagem Que passou Nessa Entrevista da Tia Eu queria que o senhor Dissesse sobre mais O outro ponto O doutrinador O doutrinador O doutrinador Na terra Veio aparecer agora Exatamente Então É o homem Que foi Ela ganhou o título Inclusive de 4108 Por ter levado Por ter trazido Para a terra O doutrinador Consagrado doutrinador Nasceu dela Por isso ela ganhou o título De 4108 O aparagem Existia É uma mediunidade Linda Maravilhosa Mas não foi Com a responsabilidade De Tia Neiva O doutrinador É o homem Que veio Para somar Com o doutrinador Por quê? Porque naquela época Naquele mundo De Quando foi criado O médio de incorporação Na terra Nossa Senhora da Conceição Que incorporou Numa senzala Para acabar Com uma epidemia Não para acabar Ela via Tanto Tantas pessoas Morrerem Tanta Tanta Desarmonia Né? Que ela Procurou Um meio da senzala Incorporou Ela recebeu Uma força luz E Ela ganhou o título De Nossa Senhora A parar Por ter trazido A incorporação Para a terra Com o passar do tempo Foi diversificando A mediunidade Porque ela veio Para a lei Do auxílio Essa mediunidade Ela veio para a terra Para a lei do auxílio Para a lei do amor Com o decorrer do tempo Quantas pessoas Hoje Usam até Essa mediunidade Para o mal Para incorporar Espíritos Terribles Nas incruididades Nas maldades Nos mapas Até para matar alguém Para fazer mal alguém Não foi esse o objetivo Dessa mediunidade O que Cristianeiva fez Ela trouxe O doutrinador E formou O médio A parar Na linha Desse amanhecer Devolveu Cortou Todo esse tempo E devolveu A parar A lei do auxílio Junto com o doutrinador Que hoje Ela tinha certeza Por exemplo Jesus Que jamais Ele se perderia Essa mediunidade Jamais Se modificaria Está certo Seguiria Então a linha De Deus Pai Todo poderoso Por isso Ela ganhou Também O direito De iniciar O médio De incorporação Junto com o doutrinador É o homem Hoje Na nossa corrente Desde quando Foi criado O doutrinador Foi esse o objetivo Foi somar O médio De incorporação Para que não Houve Não houvesse Então A doutrina Distorcida Está certo As duas mediunidades Juntas Unidas Em Deus Pai Todo poderoso Para dar A melhor condição A esses espíritos Que não conhece Deus Que ainda Viva arraigado No ódio Cheio De Tanto instinto De vingança De maldade E que eles Possam receber Essa Tremulação De força De força E se voltar Para Deus Eu acho Que foi Tia Neiva Sem sombra de dúvida Ela foi uma deusa Uma deusa Do amor Por ter tido Tanta paciência De colocar Nessas mentes A doutrina Colocar No coração Do homem Os ensinamentos De Jesus E fazendo com que Esse espírito Jamais ele se perca Está certo Por que isso Se fosse só o médio Porque Às vezes o médio Incorpora E é um poder É um poder O médio de incorporação Com tudo Que a gente conhece Eu tenho Um respeito Muito grande Primeiro eles diziam Que eu era advogado Dos aparás Mas não é Porque o médio Sempre que ele incorpora Ele tem uma dúvida Quando ele incorpora Ele traz a dúvida Ele traz O que aconteceu Como é que foi Como é que não foi Se ele fez Até uma cara feia Tudo isso É a preocupação No médio de incorporação E o doutrinador Somando com ele Exatamente Para ajudar Nesse sentido Então o governo Dessa doutrina É o doutrinador Porque foi trazido Por Tia Negra O aparás já existia Ele é formado Na linha desse amanhecer Está certo Então isso é o doutrinador É o homem Em dois planos Por isso que nós temos Esse sinalzinho no escuro É o plano físico O plano superior É o homem em dois planos É o doutrinador Com o pé no chão Com a cabeça no lugar Não cheio de fanatismo De vaidade De superfissão Não É o homem com a cabeça No lugar Sabendo Que existe Um dedo acima Da sua cabeça Um mundo superior E que nós temos Que respeitar E temos que acatar É as ordens Dos mundos supremos Está certo Então Eu vejo aí As duas Duas liberidades Dois poderes Dois oráculos Duas forças Com um único objetivo A lei do amor A lei do auxílio Um depende do outro E um não faz nada Sem Deus Está certo Nem o doutrinador Faz seu velho Com a oração E vice-versa Então São duas forças São dois oráculos São dois poderes Com um único objetivo A lei do amor A lei do auxílio Sem um Nós não faríamos nada Sem o outro Também não faríamos nada Salve Deus Bom A gente sabe Que o senhor É Uma pessoa Que trabalha Na linha do auxílio Dentro dos Trabalhos Iniciáticos Eu tenho Uma vivência De uma maneira Muito fácil Muito bonita De traduzir Esses trabalhos E fazer com que a gente Compreenda E entenda Essa visão Espiritual Dos trabalhos Dada a sua facilidade Do doutrinador Do cientista O cidadão O doutrinador É um cientista É um perfeito Cientista Então Existe um trabalho Que o senhor Gosta muito Que é Estrela Candente Então assim Nós gostaríamos Que o senhor Para a gente É sempre bom A gente ouvir falar Principalmente para alguém Que tem esse carinho Esse amor tão grande Pela estrela Do senhor Assim Nessas pinceladas Tão bonitas Que o senhor Está falando para a gente A respeito da estrela A parte espiritual Da estrela É A estrela É um poder Que nós temos Nessa corrente Indiana do espaço A estrela candente Ela não veio Para atender Os chegantes Essas pessoas Que vêm Que tem a condição De vir Então ao seu passe E lá Até Como visitante Para ele Ele está visitando A estrela candente É mais assim A nível de universo Está certo? É mais a nível Do universo Porque são Certificações De força É um poder Infinito É algo Que ninguém Nunca viu Na terra Está certo? Tia Neiva Se comprometeu Diante dos planos Espirituais Com o grande Segurão De Deus Nosso pai Certa Branca Esse compromisso De horários Por isso Que ela alcançou Os mundos superiores Pelo horário Ela foi rigorosamente Sempre nos horários Desde quando Ela recebeu A corrente Vesta De banhante Ela nunca Deixou Abrir Dez e dez Dez e cinco Dez e meia Dez horas A estrela candente Doze e trinta Quatorze e trinta Dezoito e trinta Nos dias Que não tem trabalho Oficial Então Ela alcançou Os mundos superiores Pelo cumprimento Dos horários E a confiança Que eles foram Depositando nela De conformidade Que eles foram Depositando A grande confiança Nela Ela foi alcançando Os mundos superiores E foi trazendo Chaves E foi trazendo Forças E foi nos dando Uma condição De sermos elevados Ao mais alto nível Iniciático Deste amanhecer A estrela candente Ela é Uma É algo Que ninguém Nunca viu Na terra Nunca existiu Na terra Um mestrado Um mestrado A estrela candente Nunca existiu Nós estamos dentro De algo Supremo Está certo? Nós somos diferentes Nós somos diferentes Dos outros Das pessoas comuns Porque nós temos Um poder iniciático É só você Colocar isso Dentro do seu coração Voltar para dentro De você Voltar para você mesmo E você vai alcançar Esses poderes Porque Veja bem Nós temos ali Sete caçandas de força Que atua Sobre a estrela candente É um poder infinito Aqueles espíritos Que vão ali São espíritos Dos vales negros São espíritos Que estão fora Até de condições Reencarnatórias Né? Porque se você observar Todo o nosso trabalho Gira em torno Do espírito sofredor Ele gira em torno Do espírito sofredor E o espírito encarnado Que poderia Se tornar um sofredor Cheio de mágoas De ódio De frustração De 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 sentimentos Né? Até por vidas Não distribuídas Sei lá Por um motivo Ou por outro E a estrela candente Além da energia Que ela desprende Para as curas Para Para A cura física Ainda mais A cura espiritual Quer dizer Um espírito desse Que está fora De condições De encarnatórias Ele passa Por um esquife Daquilo ali Recebe o octoplasma Do doutrinador Porque você imagina A condição Desse espírito Né? Os nossos aparelhos Hoje com esse grau Elevadíssimo De consagrações Ele é um foco De luz Ele é um poder Ainda não tem condições De incorporar Um espírito desse Quer dizer Ele poderia ficar obsediado Para sempre Ou poderia causar Até um trauma Na pessoa Nesse médium E de repente Esse espírito Ele passa Pelo o octoplasma Do doutrinador Recebe aquele fluido Magnético Recebe a doutrina Não que ele vá Se voltar para Deus Por aqueles dois minutos De doutrina Não Mas é porque Dali ele é elevado A uma outra dimensão Ele entregue Desentegra Chega No lugar Segundo o tio Chamado umbral Aonde ele vai receber As energias A força A condição De ir se moldando Talvez Ela Feita Com esses espíritos O que ela fez Com muitos de nós Aqui no plano físico É claro Que é uma condição Bem mais fácil Né? Porque nós não éramos Assim Arraigados Com o instinto Da vingança Elevado Não Nós Éramos Éramos Leigos na coisa Leigos no assunto Doutrinário Muitos nem acreditavam Em nada E entraram até Talvez pela força Dos mentores Que eles sabem Né? Então foi mais fácil Colocar a doutrina No coração desse homem E de repente Nós temos esse compromisso De colocar Esse espírito Ao caminho de Deus Fazer com que ele saia Desse plano físico E se volte Para Deus Pai Todo-Poderoso Né? Quanta coisa Quanta grandeza É nesse trabalho É um poder É um poder infinito Algo que Os que tem consciência Os que tem consciência Deveriam dar Toda assistência Não só a estrela Como os trabalhos Iniciáticos Né? Que tudo Descende da estrela Tandente Nosso mestrado Descende da estrela Tandente Enquanto nós não fizemos A estrela Tandente Não nos foi possível Penetrar no mestrado No mundo iniciático Né? Ela puxa Linhas Sete linhas Da magia De nosso Senhor Jesus Cristo Por isso é que A sete castanhas De fuso A existência Da sete castanhas São energias Luminosas Da cura Em todos os sentidos Né? Do espírito Do corpo físico Enfim É um poder infinito Então por isso Que eu Sempre eu Tive assim Uma grande Uma grande Preocupação De certa forma Com a estrela Tandente Porque hoje Nós estamos aqui Tá você Tá esse grupo Esse pessoal Que foi formado Que viram tia Que conhecem Que estão dentro Essa linha doutrinária Mas E amanhã Os que virão amanhã Como é que vai ser? Será que eles Têm essa consciência? Tá certo? Será que eles Tiveram esses Existimentos Com toda a perfeição Possível? Será que foi colocado O amor? Será que eles têm Consciência de ser colocado O amor realmente Dentro do coração? Porque tudo é pelo amor Se não for Não adianta Não existe a razão Nesse lado Não existe a razão Então É uma das grandes Preocupações nossas E que todos Os mestres Mais veteranos Devem ter Com a estrela Tandente Até o Grande Janatã Devem ter essa preocupação De passar para os novos O poder Desse latadente Para que continue Com todo o respeito E dando todo o valor Merecido Aquele trabalho Que é Realmente um poder Está certo? Essa é a nossa preocupação A minha Por exemplo É Essa preocupação Que eu tenho Esses meninos novos Que estão surgindo hoje Serão os futuros Comandantes do amanhã Sim Eles serão os comandantes Do amanhã Mas será que Eles irão comandar Com a consciência Ou porque Deu o outro comandar Então É preciso que Seja passado Isso Com muita Com muita calma Com muita cautela Aqueles que vão surgindo Que vão Chegando aos comandos Desses trabalhos Estrela Tandente E outros Sendo dosados Para que eles Tenham consciência Realmente do que é isso Está certo? Porque é algo Que ninguém nunca viu Na Terra Até então E precisamos Ter essa preocupação Certo? É sério Eu vejo como Uma grande seriedade E uma grande responsabilidade A última consagração Em levo A última consagração De levo Que nós fizemos Que por sinal Não fizemos mais Né? Não sei Por que Os levas Deveriam até Se ergonizar Direitinho E marcar Uma consagração De levo É quando A gente recebe A confirmação Da força Em um complexo A consagração De levo É isso É uma confirmação Da força De um suplex Está certo? É como se você dissesse Para o plano espiritual Estou aqui Está certo? Em 1934 Foi em 1935 A última consagração De levo Foi quando Os senhores Abjuntos E passaram A condição De arcano Houve alguma Por exemplo Foi a consagração De levo Nesta consagração De levo Que elevou Embora Elevo E elevou Seja diferente E elevou Os senhores A condição De arcano Eu não tenho Bem certeza Pode ter Algo Pode ter Algo Pode ter Ligação Está certo? Porque De uma De uma consagração De adjunto A outra É uma média De 49 luas Ou seja Quatro anos Aproximadamente Então vieram Primeiro os ramas Depois vieram De quatro anos Vieram os rajas E depois A unificação Ramas e rajas Né? Foi quando Nós fizemos Então em 1984 Aquela consagração De levo Que Segundo o tia Seria O segmento De uma força De uma origem De uma tribo A consagração Dos planos espirituais Eu quero crer Que ali Sem sombra de dúvida Nós subimos Um degrau Está certo? É Foi o que ela nos disse Que naquela consagração De levo Cada um de nós Pela confirmação Como se nós tivesse Estou aqui Subiríamos Um degrau Alcançaríamos Uma outra dimensão Realmente Depois da consagração De levo Foi que Então passaram A De adjunto De ramo 2000 A outra estrela Sublimação A estrela Sublimação Como um todo Nesse amanhecer É uma grandeza divina É uma grandeza divina E que nós temos Também o grande compromisso De cuidar E dar continuidade E dar continuidade Né? A estrela Sublimação É um confronto De duas raízes Dois poderes Poder de Olorum E de Obatala Havia uma rainha negra Chamada A virgem do sol Naquele tempo As pessoas As pessoas Que se Se apresentassem Como missionários Eram perseguidos Eram perseguidos E As vezes levavam Eram levadas Até a curta Levavam a morte E tinha uma rainha Era uma rainha negra E ela Por esta missão Ela foi jogada Num poço De ponta cabeça E aquela vibração Dela Aquela Aquela angústia Aquela vibração Aquela Foi Aquele Magnético Desprendido Ficou-se então Ali Houve curas Houve fenômenos Até Então chamado O poço Da virgem do sol Certo Esse título Da virgem do sol Ela alcançou Exatamente Por esta Por esta missão Ela morreu Como missionário Então Quando nós fizemos A A estrela Sublimação O lado físico A parte física Pronta E ela ficou Oito meses Parada Sem funcionar E um dia Eu e o Alberto Vinha vindo Entre o Alberto Novavete Na história Eu e o Alberto Vinha chegando De cela também Nós tínhamos feito Um escalário E chegamos ali Naquela Na entrada Na casa grande Numa escadinha Que tem Tia estava sentada E nós notamos Que ela Tinha chorado Perguntamos Perguntamos Para ela O que tinha A vida E tal E ela disse Que estava Muito Envergonhada Porque a virgem do sol Chegou para ela Ela não necessitaria Da força Dela Que ela então Recolheria E nós Tomamos Conta Naquele instante E vamos fazer Então a terceira Sábado Vai funcionar Ela disse Graças a Deus Graças a Deus E nós Ela foi então Fazer a lei Nós viemos Para fazer a lei Fizemos a lei Com a É um dos poucos Poderes Até então Na terra Ela Esses dois oráculos O oráculo O oráculo De Obatalar Tem o poder O poder Das chaves Do doutrinador Está certo? E o oráculo De Olorum O transcendente Da experiência Da energia Do transcendente A experiência Do transcendente É um mundo Está certo? Ao confronto Dos dois oráculos Então é puxado Essa energia Do transcendente Para que ela Se limpe Para que torne-se Cristalina Funciona-se A mesa evangélica São dois Duas energias Aqui assim Elas vão se cruzarem Mas para que elas Se cruzem É preciso que Esse meio Seja limpado Está certo? Há o coração Na mesa evangélica Veja o lado importante Que é dito o seguinte Jesus invoca Nesse instante As forças Desobsessivas Para aliviar As correntes negativas Trazidas pelas Muitas e as mesmas O corteiro É muito ligado É o ponto de partida Do nosso transcendente É o seu idioma Puxa ali Pelas correntes O Santo Nuno Conduz-se Pela salente Ela passa pela mesa Se limpa Torna-se cristalina Ela é manipulada E é o confronto Dos dois oráculos Se juntam As duas forças E vai para um lugar Chamado Reservador Aonde Quando há necessidade Esses grandes ministros Esses grandes tabaleiros Esses grandes iniciados Quando há necessidade Eles Emite Esta energia As grandes filas No canal vermelho E alguns eventos Epidemias Está certo? O que envolve As pessoas Mestre Caldeira Nessas explicações Do senhor Vem uma pergunta Até interessante O trabalho Ali de uma por uma Letra por letra E de repente Vou dar uma comparação Aqui no físico Salve Deus Né? Você pega Uma Digita no computador E roda mil cópias E roda mil cópias Em trinta minutos Vamos dizer assim Não é isso? Então seria Você bater na maquininha O evangélico E seria você Rodar no computador Mil cópias Por dez minutos Sei lá Seria um iniciático Você vai ali Numa mesa evangélica Para passar um espírito Né? Passa um espírito Cada vez ali A doutrina Em população Num trabalho iniciático Dessas vezes Passa Dez Vinte Trinta Sei lá Cem falantes Descrito E a energia Desprendida Naquele instante Reveste Talvez até O universo Certo? Mas O que eu perguntei Assim Não sei se Você conseguiu Descrever direito Por exemplo Tudo isso Que o senhor nos escreveu No trabalho Da estrela De Principalmente A sublimação Que o senhor escreveu Tão bonito É uma ciência Assim Uma manipulação Dentro de uma ciência Crística Sim Não tem a dúvida disso É uma ciência crística Etérica Né? É a linha da magia De nosso senhor Jesus Cristo O que que é a linha Da magia De nosso senhor Jesus Cristo? São os trabalhos feitos Dentro de uma Dentro de uma consciência Dentro de um acervo De amor E a especialidade Da pessoa Para fazer Certo? É preciso que você Tenha uma iniciação É preciso que você Tenha uma elevação É preciso que você Tenha consagrações É preciso que você Tenha o plexo Vinhado Para que você Esteja Conivente Com essa Na condição De receber Essa energia E emitir Essa energia Então tudo é um É um movimento De forças incríveis Não é como Um médio Que entra hoje Na corrente E de repente Ele Não Entendeu? É preciso que Seja médio Realmente O que que fala Naquela abertura Ali no turigano Só quem poderá Realizar esse trabalho É quem tem E outras palavras É quem tem As consagrações Deste amanhecer Está certo? Por que? Porque são Pessoas médias Que tem a força Em condições De emitir De receber E emitir É uma ciência É uma ciência Etérica Está certo? Dentro de uma Contagem crítica Dentro de uma Contagem precisa Tem que ser exato Precisa Numa mesa Você põe Sete médios Nove Onze Quinze Desde que seja Um mundo limpa Graças a Deus Não tem problema Um aline passeado Qualquer hora Realiza ali A pessoa toma um passe Vai a sua Sua casa A seu caminho O trabalho iniciático É diferente Tem que ser exato E preciso Ou é Ou não é Porque é a linha De Jesus É a magia De nosso Senhor Jesus Cristo Vamos dizer assim Nós penetramos No mundo muito alto Nós estamos acima Até da nossa capacidade De entendimento Nós estamos Num mundo muito alto O poder é imenso Eu acho Que esses conflitos Inclusive Que existe De um médium De um outro Essa desarmonia Eu acho Que seja até Essa força O poder Dessa força E o médium Não tem consciência Entendeu Pode Eu não estou dizendo Que seja isso Que possa Ser Por isso Entendeu É preciso ter Existe na Terra Ele não tem É uma rotina Uma rotina normal Uma coisa normal Entendeu É algo assim Que nós estamos Abrindo um pouco A mente E ter uma consciência Maior do que é isso Ministro Ministro Nós tomávamos lá Nós tomávamos lá de uma pedra Médios consagrados Em Vamos dizer assim É dividido em origens As origens mais evoluídas Menos evoluídas E daí por diante Mas eles estão lutando Incessantemente Com esses cavaleiros Com essas milhas missionárias Com esse povo do céu Para que nós Fazendo com que nós Cumprimos a extravição E retornamos Quem sabe Para chegar até a tela Um dia Aonde eles estão É a maior missão deles Na terra Junto a Tia Neila Né É Então eles vieram E quando nós alcançamos O poder iniciático Eles vieram De encontro a nós Porque até então Não era possível Eles chegarem até nós Porque Eles é tão sublime A condição deles É tão alta E nós tão rude Tão ignorante Que a divisão É muito Está certo? É muito Muito longa Está certo? E eles Quando nós Alcançamos Através das consagrações Os planos espirituais O terceiro, o sétimo Vamos dizer assim Eles então vieram Para nos ajudar Para saber do que E eles estão conosco Graças a Deus Fazendo com que Nós cumprimos A nossa missão Que não resgatemos Todas as nossas dívidas Mas que pelo menos Não comentamos outros E possamos chegar Aos membros superiores Né Com tudo isso Com todo esse poder Que nós temos Você vê Às vezes a pessoa Não Eu não Dou muita importância E tal Entendeu? Com tudo isso Mas a realidade É que eles lutam Incessantemente No outro dia Para que nós Cumprimos essa missão E chegaremos Um dia Ao plano superior Aonde ele está É a família Cada ministro É uma tribo Ele tem uma tribo Na terra Salve Deus Todos os momentos Que o senhor viveu Junto aqui A gente sabe Que foram especiais Mas o senhor Deve ter Um momento Que digamos assim É mais do que especial E que o senhor Lembre Queira dizer pra gente Olha Eu acredito Que tudo Todos os momentos Que eu vivi Com o dia Foram especiais Só eu ter Eu agradeço a Deus Todos os dias A oportunidade Feliz Da gente estar junto Ali Uma hora cantando Outra hora Conversando sobre a doutrina Tá certo Era a maneira Que ela tinha De penetrar No coração da gente Pela maneira dela ser Eu acho que era O meio Mais Mais Viado Que ela tinha De penetrar No coração da gente Tá certo Porque Se você Gostasse De cantar Ela sentava Ela mesma Pegava um violão E ia cantar Com você Se você Gostasse De 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 Vamos dizer assim Quando você Puxava Para o lado Doutrinário Aí ela Entrava Com o Por quê? Porque Ela ia Ela ia Havia Havia mais facilidade Ela penetrar No seu coração Certo? Então Esses 14 anos Que eu convivi Com Tia Neiva Ali lado a lado Eu acho que Eu fui uma pessoa Que mais Cobrei Tia Neiva Porque Eu vi Ela falava Qualquer coisa Sobre a doutrina E eu ia em cima E queria saber Profundo O que era aquilo Por que daquilo Como é que era Então Às vezes Ela até Dizia assim E depois eu te falo E depois eu ia cobrar Né Até que ela me trouxe Ela falou assim Você pega um livro Um livro E faça a pergunta E deixa comigo Que eu te respondo Né Eu tenho Eu tenho esse livro Com mil perguntas E mil respostas Então Eu cobrei realmente De Janeiro Em cima ali Mas Eu quero crer Que isso tenha sido Até um pouco Pelo plano espiritual Porque Se não Hoje Eu seria assim Até mais leigo Na doutrina Porque Ela Vamos dizer assim Muita gente fala assim Não porque Tia Deu muita atenção A Alberto Caldeiro Mas não tinha ninguém Mais ignorante na época Porque nós dois aqui também Entendeu Então acho que ela fez O que Jesus fez Jesus deixou Todos os Os sábios Os profetas E foram buscar os pescadores Né Tia Neiva Deixou tantos homens formados Que se fossem Ali juntos Teriam formado Um povo enorme Aí tudo Não Foi buscar um caldeiro Um alberto Dois Dois animal Tá certo E colocou a doutrina No coração desses homens E colocou esses homens Na doutrina Para trabalhar Doutrinariamente Eu acho que foi isso Eu acho que foi isso Certo Agora Quanto lado especial Acho que todos os momentos Que eu vivi Com Tia Foram especiais Para mim Foram especiais Tá certo Pela condição Jesus mesmo Uma oportunidade Eu acho que é uma Tem que ser uma pessoa Privilegiada Realmente Privilegiada E eu acredito Que isso seja Até arte Até dos mentores Essa oportunidade Vem a ser até pelos mentores Para que Aquela pessoa Que poderia Cair amanhã Ou depois Num mundo negro Voltasse para Deus Eu acho que Posso ser isso O seu povo O povo de Umatã O que o senhor gostaria Que fosse Que tivesse Cada um Dos seus companheiros Porque na verdade Como o senhor mesmo Diz-se Depois do pai É o irmão É o companheiro É o amigo O adjunto Para aqueles que Têm a felicidade De compreender A extensão Da palavra Adjunto E pertencer O adjunto É uma família Que É como se alguém Estivesse caminhando Estou dizendo Isso É a experiência Como se ele estivesse Andando por muitos lugares E de repente Encontrasse alguém Que começasse a conversar E daqui a pouco Pela própria Emanação E pela própria Transcendência Pela força espiritual A gente reconhecesse o irmão No adjunto O senhor O senhor tem a felicidade De Às vezes até Como o senhor mesmo Diz De deixar De fazer alguma Outra coisa Para atender O componente É Em Cristo Por que gente Por que gente Nós temos que conscientizar Por que as pessoas Sofrem Por que as angústias Por que o desespero Por que os conflitos Se tudo é passageiros Se tudo é passageiros Nada é fixo E o único Vamos dizer assim A corrente E corrente E corrente Ela é formada De elos Só é possível Se nós dermos as mãos Como irmãos Realmente Para que Possamos tocar Esse grande compromisso Que nós temos Hoje nós não temos Fia conosco Mas temos O compromisso Doutrinário O compromisso Da doutrina E nós temos Que tocar Esse bar Da melhor maneira Possível Por que Seria difícil Se não conhecêssemos As linhas doutrinárias Mas conhecemos Então está Tão fácil Qual é a dificuldade Você sente dificuldade Em se unir Com o seu irmão Então Você está errado Nessa doutrina Está certo Só é possível Se nós nos unirmos Juntarmos As nossas cabeças Juntarmos As nossas mentes Porque Só assim É possível Nós alcançarmos Um mundo luminoso Cheio de De dívidos Como nós somos Um transcendente Pesadíssimo Muitas Mil Bobagens Nós já fizemos Hoje não Hoje nós temos Um plébito iniciático Temos as linhas De Deus Pai Todo-Poderoso Temos uma doutrina Que milhares de pessoas Dariam tudo Para fazer parte Até pela força do cargo Não é possível Então É esse o nosso Grande compromisso Que temos que Unir Em Cristo Jesus Não importa Que seja Só o povo Do adjunto Os componentes Mas sim De um modo geral Neste reconhecer Para que Não deixamos Uma margem Das correntes Pesadas Que não sejamos Atraídos Por espíritos Dos mundos Da incompreensão Não deixamos Esse espaço Nós temos que Ocupar esse espaço E esse espaço É ocupado como? Pelo amor Pelo coração Salve A gente sempre ouve Falar Mestre Caldeira Mestre Caldeira Mas e o nome do senhor? Completa A gente sempre ouve Falar Mestre Caldeira Mestre Caldeira Mas aí uma pergunta Interessante Como é o senhor? O meu nome é Nelton Magoza Caldeira Salve Bom Mestre Caldeira Eu não tenho palavras Para agradecer Senão Tivemos a oportunidade Que tinha uma Para contar Para o senhor Estou tentando Contar aí Estou contando Como o senhor veio para cá E na verdade Recebendo hoje A realidade Graças a Deus Muitas informações Sobre o nosso trabalho Sobre O nosso conhecimento E fica aí O senhor As suas palavras O senhor Deixar Eu só tenho a agradecer Eu acho que Esse documentário É muito bom Porque veja bem Quantas coisas Nós poderíamos ter feito Naquela época Com o tia E deixamos de fazer Está certo? Muitos ensinamentos Bons Ensinamentos Que ela fazia As madrugadas Com a gente Experiências Incríveis Que a gente passou Então Muita coisa Naquela época Nós deixamos passar Tem uma gravação Assim Tem uma Vamos dizer Uma gravação De fita Né? Tinha tudo Para fazer Na época Tinha Gravador De potência Né? Está com Raul Acho que está com Raul Ainda Gravador dela Aqueles rolos grandes E muita coisa Nós não fizemos Deixamos Está certo? Amanhã Eu não vou estar aqui Mas Você pode passar Essa imagem Para esses novos Que estão surgindo Né? Para esse povo Eu acho que isso é fantástico É um trabalho Louvável É algo Você está somando Junto a doutrina Você está fazendo Uma coisa importantíssima Que talvez Você não está dando Você próprio Não está dando valor Agora Entendeu? É algo Que nós deveríamos Ter feito Naquela época Fizemos muito pouco Né? Vimos aí agora Essa gravação De tia Instantes atrás E que Em relação O que é Esse poder iniciático É um mínimo É muito pouco Eu vi fenônomos E fenônomos Com tia Está certo? O maior fenômeno Que eu vi com ela Foi a preparação Do vinho Para a iniciação Quer dizer Se a pessoa Se fosse filmar Uma coisa da tela Você vê Ela Estender assim Né? Vibrar ali E aquela garrafa Perder E Estampar A garrafa Lá em cima da mesa E ela sentada De ficar Sem tocar Preparação Do vinho Na iniciação É um novo fenômeno Se a pessoa Gravar alguma coisa dessa Né? Ainda bem Ainda bem Do mal menor Ainda bem Que nós temos As fotos Das carcandras É uma grande consciência Para Para os Os médios Do amanhã Que vão Participar Eles vão Se conscientizar Através Daquelas Daquelas Forças E dos ensinamentos Deixados Os desenhos Das carcandras E tudo Entendeu? Esse trabalho Que você está fazendo Hoje Talvez você Nem você Analisa O valor Desse trabalho Nem você Analisa Mas É um trabalho De É realmente Excelente É algo De primeira qualidade Primeira linha Porque amanhã Muita gente Vai Vai Exofruir Dessas Pode O senhor Me vai Lembrar 1992 15 Novembro De 1992 A felicidade De O senhor Falasse Sobre sete Anos Do dia Negro Mas Hoje Nós temos Gravado Graças a Deus É O seu lado Está gravado Também Para Junto Barabonha Junto E o mestre Lá Você imagina O Barabonha Já se foi Mas tem ele Gravado Da Fipe Não tem Então veja bem Assim como foi Tia Foi o Barabonha Amanhã Vai ao Caldeira Depois Já foi o Alberto O Capuchinho E outros Até chegar Alcestrino Sei lá Né E de repente A doutrina Continua Até através Da imagem Certo Até através Da imagem É muito importante Isso É louvado É algo Que Se todos Compreenderem Devem ter o maior Respeito O maior carinho Eu tinha por você Uma admiração Muito grande O respeito E agora Por esse fato Eu dobro Esse respeito Está certo Estou te dizendo Isso de coração Não para te agradar Não para Demagogia Não Eu dobro Esse respeito Porque o seu trabalho Realmente Amanhã Você vai ver O valor dele Talvez hoje Não tenha A gente faz assim Até com uma espécie Até de uma brincadeira Mas amanhã Mas amanhã Nós vamos ver O valor disso Começa a ver Que Jesus Me pague Essa Salve Deus E que Ministro Matar Primeiro cavalo Então Essa rede central Deus Se assim seja Meu irmão Eu já agradeço Quero que você saiba Uma coisa Eu quero Nessa doutrina Tudo que depender De mim Tudo que depender De ensinamentos Que eu souber Eu estou inteiro Quantas vezes Precisa Graças a Deus Não mece Esforço Para isso Está certo Mesmo porque Se eu desencarnar E levar Esses ensinamentos Comigo Sem passar Para ninguém Não vai Ter validade Nenhuma Está certo Então O que a gente Recebeu É que a gente Tem que passar Para os outros Não A A Superficiência A 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 Doutrina A 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 times A A A fazer esse trabalho enfim tudo que depender pelo torrenário pode contar com ele um metro salve